E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte Bom, como vocês estão vendo aí, temos o GTA V Esse vídeo foi criado, foi feito por um canal de comparação Ele faz algumas comparações e tal, ele comparou a realidade entre o GTA IV, o GTA San Andreas O GTA V e o GTA IV Comparações bem legais E ele fez uma comparação aqui galera, do GTA original O GTA normal, né, o GTA normal, aquele cru, né, de console, Playstation 4, Xbox One O PC é um pouquinho melhor, né, que tem uns 60 frames Comparando com o GTA modificado O GTA com o mod gráfico que faz ele ficar simplesmente lindo Essa comparação não é a mais linda Esse, eu tava dando uma olhada aqui Não é o mais lindo, mas você já viu uma grande diferença Grande diferença E quando a gente fala, mostra esses GTAs com gráfico extremo Fala, ah, será que o GTA VI vai ser assim? Ah, será que o GTA VI vai ter esse gráfico? Ah, será que o GTA VI vai estar nessa qualidade? E a gente bota o título com o GTA VI ali Muita gente interpreta de uma maneira errada Acho que tá falando sobre personagens, sobre histórias, sobre cidade Não, cara, a gente só tá usando uma tag que é forte Todos nós sabemos que GTA é um... O YouTube é um conteúdo bem forte Ainda mais falando de um jogo que Provavelmente muita gente tá querendo muito que saia, né Que até no momento, algumas especulações É, a galera interpreta assim Mas é só, né Aquele, pô, vai ser assim Se for assim vai ser legal Se for assim vai ser assado e tal Vamos ver essa comparação aqui Entre GTA original e GTA com Redux Que é o melhor mod gráfico Que existe Pra vocês terem uma noção De como esse jogo Ele fica lindo Quando se coloca Vou abaixar aqui o som que tá meio alto E eu acho que ele faz É... Algumas comparações O que o Redux traz pro... Pro GTA Que... Até uma própria realidade, ó Como você tá vendo O GTA original, ó Ele bateu com o carro Ó como é que ficou O carro no GTA normal Né E aí ele vai fazer a mesma batida Com o Redux Porque o Redux ele muda muita coisa Não só o gráfico Ele muda o som Das armas Ele deixa o som mais real Aí, ó Olha só Olha só o Redux Como é que fica E aí Essa comparação É... Com o Redux, ó Dá um ligo Na... De como fica Eu acho que A... A... Ó Você vê que o carro Ele fica mais deformado, né Fica mais deformado Viu, ó Amassou mais, ó O Redux Ele traz uma realidade Pro jogo E... Acreditamos que O GTA 6 Terá, né Será A Rockstar sempre vai buscar Um jogo mais realista ainda A realista na batida Na... Sempre foi assim, cara Essa diferença de realidade Como eu disse É um cara que faz Essa comparação, né De realidade E a gente vê uma evolução Bastante Provavelmente, ó Redux Olha como é que fica É o mesmo carro É o... É o Mix to Beach, né Mix to Beach Mix to Beach Olha lá Ó com a chuva Ó a chuva Tá vendo? Como eu disse pra vocês Isso não tá ao extremo Tem um canal que eu acompanho Que ele deixa ao extremo, mano O bagulho fica muito lindo Ó Original Eu sempre achei o GTA Meio ofuscado assim Sei lá O clima meio ofuscado Eu não sei se é o clima É... Ó Com o Redux Nossa, mano Eu não sei se é o clima lá De Los Angeles Que a Rockstar tentou Olha isso, véi Olha isso, mano O pôr do sol Que lindo Opa, tem uma propaganda aqui Ó Escuta pra vocês verem O... A explosão No original Agora vamos ver no Redux Se liga Tanto o barulho Da arma Ó Quer ver? Redux agora Sem falar do gráfico, né? Ó o tiro Tá alto Ó O Redux Deixa muito mais Original Deixa muito mais real O jogo, véi Ó 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 Vamos lá. Eu não tô falando muito pra vocês escutarem a diferença, velho. É muito mais realista. Olha isso, cara. Olha essa área. Eu ia ver um Redux assim, ó. Deixando lindo, ó. Ó. Nossa, mano. Deixa eu ver qual a qualidade que tá aqui o vídeo. Tá em 1080. Dá pra deixar melhor. Vou deixar melhor aqui. Eu não sei se vocês... Eu vou subir em 1080, 60 frames. Não sei se você... Da maneira que eu vou subir pro YouTube vai ter alguma diferença. Mas é muito linda, mano. Muito linda. A noite. Quando sair o GTA 6, aí a gente vai ver as comparações, assim, de gráfico, né? Porque... Não vai... Acho que... Não acredito que vai ser a mesma cidade. Vai ser outra cidade. Ó. Lindo, mano. Ó. Eu costumo falar que é quase outro jogo, tá ligado? Olha isso, mano. Muito louco. Muito louco, velho. A parte da natureza sempre é mais bonita. Ih, caramba. Caça passou lá embaixo, ó. Caraca. Olha isso, mano. GTA normal. Parece... Olhando assim, parece assim... Playstation 3 e Playstation 4. Mas na verdade não é, velho. Muito lindo, mano. Muito lindo. Muito lindo. Quero que lance... Mano, aguento mais. Quero que lance o GTA... 6 logo, velho. Depois você procura no canal... Alguns vídeos aí que eu faço... Do... Dubstep, mano. Ele consegue deixar o GTA muito mais louco que isso aí, velho. Ele usa uns 4 mods, se eu não me engano. É... Água em 4K. O Redux. Aí usa o... O... É... Visual 5. Ele usa um monte de mods que... Deixa muito maligno. Caramba. Ó, explosão. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Uma comparação bem legalzinha aí. E... Vamos ver, mano. Se vai estar com gráfico legal. Agora... Questão de mapa, personagem, história... Essas coisas... A gente não sabe de nada. Beleza? Até a próxima. Fui. Tchau.